O homicídio aconteceu aqui, na rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Procasa, na esquina com a rua Eugênio Portela, num ponto que, por volta das sete e meia da noite, é bastante movimentado, de pessoas chegando em suas residências depois do trabalho. O Kelvin Ivan dos Santos, esse jovem da fotografia, ele caminhava por aqui, quando de repente foi atingido por vários tiros de revólver. E o detalhe, uma senhora que caminhava pela calçada com a criança, a criança acabou sendo vítima de um tiro. Foi levada para o hospital e foi liberada porque a bala transfixou sua perna. Kelvin era natural de via mão, no Rio Grande do Sul. Lá, ele tinha várias passagens pela polícia. Aqui, em Santa Catarina, ele não tinha nenhum antecedentes criminais. Mas, a polícia nos informou que ele andava metido com a turma do tráfico de drogas. Por isso, o acerto de conta foi feito. Aqui, estavam fazendo uma campana nele. Os caras que mataram o Kelvin, estavam em um gol. Mas, a placa não foi anotada por ninguém, porque os assassinos cobriram a placa do carro e saíram nesta direção aqui, rumo a Barreiros. Hoje, pessoal, estive aqui, fazendo buscas, conversando com familiares de Kelvin para descobrir algo sobre a motivação do crime. Mas, até agora, não resta a menor dúvida, foi desacerto no tráfico de drogas. A investigação continua. Um suspeito foi preso na tarde de hoje e vai ser reportagem daqui a pouco aqui no Cidade Alerta.